Ah, o sonho da minha vida? Essa é fácil, essa é a atriz. Igual minha mãe. E sério, depois que eu entrar pra escola de arte da Ribalta, ninguém me segura. Nem meu pai, que odeia a ideia de fazer teatro, mas... A verdade é que ele não consegue negar nada que eu peço pra ele com jeitinho, então... E os seus sonhos por onde andam? Dia 14, uma nova avaliação.